e se calhar vai lá encontrar aquele site que pensava que já não existia, não é? Olha... Fica atento. É Robbie Williams, na Renascença, 11h30, a Miriam Gonçalves foi conhecer um projeto que já é uma realidade, que lhe permite encontrar sites que pareciam estar já perdidos na net. Pode ainda não ter descoberto, mas existe o Google para pesquisar coisas no presente, existe o Arquivo.pt para descobrir a web do passado, porque isto realmente o mundo poliava-se de uma maneira tal que nós já temos uma biblioteca online do que existia de sites antigos em Portugal, graças ao Daniel Gomes, que uma vez teve a ideia de fazer um doutoramento sobre este assunto, em 2007, é isso? Sim, concluí em 2007, sim. E depois pôs em prática o seu doutoramento, que é uma coisa maravilhosa. Sim, pôs em prática com a colaboração dos meus colegas aqui da FCCN. E deu a toda a gente, que é o Arquivo.pt, que é um motor de busca. Explique-me melhor o que é que isto é. Portanto, o Arquivo.pt permite pesquisar e aceder a páginas da web preservadas desde 1996. Portanto, é um motor de busca para o passado. Ou seja, páginas que já não existem, se eu quiser, por exemplo, ir à página da Renascença em 98, eu pesquiso e consigo dar com ela. É isso mesmo. E onde é que vocês guardam tanta informação? Porque isto deve ser... eu não imagino quanta informação é que isto será. Nós guardamos aqui no nosso centro de dados, centro que temos cópias de informação noutros sítios também, por causa de acontecer algum azar. Espero que nunca aconteça. Se isto der o berro, vocês têm uma cópia do outro lado. Temos várias cópias, sim. Várias cópias? Sim. É muita informação? Sim, é alguma, sim. Então, vocês têm quantos sites guardados? Dá para saber? Dá para saber, mas eu não sei de cabeça. Mas são milhões. Mas vocês guardam, por exemplo, todos os sites que existiram em 2000, guardam todos ou escolhem? Porque há muitas coisas que deixaram de existir. Empresas, coisas do género. Portanto, nós, todos os sites que estejam sob o domínio.pt, nós recolhemos automaticamente. Sites que não estejam sob o domínio.pt, mas que sejam interessantes, nós guardamos também. Portanto, eu deixo o apelo. Quem quiser sugerir um site para nós preservarmos, para o futuro, pode ir a arquivo.pt barra sugerir e sugerir o seu site. Mesmo que esse site já não exista, ou esse site tem de existir hoje em dia? O site ainda tem de existir hoje em dia, sim. Vocês guardam-no e ele fica para a posteridade aqui guardado nos vossos computadores? Esperemos que sim, para sempre. Então, como é que funciona? Eu, em casa, no meu computador, escrevo arquivo.pt e depois posso pesquisar o que eu quiser. O nome, por exemplo, de uma pessoa e vejo os dados sobre ela e depois escolho o ano? Sim, pode pesquisar informação pública. Portanto, tem que ser informação que seja completamente do domínio público. Portanto, pode pesquisar por nome de uma entidade, ou por um local, ou por nome de uma pessoa e encontrar as páginas do passado, desde 1996, onde estas palavras ocorriam. Ok. De onde é que vem esta ideia? Estava a estudar, muito bem, um belo dia. Ah, pronto, a ideia não é totalmente original. Portanto, o Internet Archive começou em Existe? Sim, começou em 1996 e quando eu comecei a estudar informática, em 1996, haviam dois sistemas que nós achávamos que eram assim o super sumo, que era o Google, e era o Internet Archive. E nós, inicialmente, quando começámos a trabalhar nisto, queríamos fazer a mesma coisa, ter um Google e o Internet Archive em Portugal e, realmente, o Internet Archive em Portugal, acho que conseguimos com o arquivo.pt. Espetacular, ou seja, vocês têm uma biblioteca básica? Sim, é. A história da internet? Sim, acho que sim. E de 1996, então, isto em 1996, a internet também estava a dar os primeiros passos, assim, pelo menos, das massas das pessoas? Sim, pronto, a razão é justamente essa, é porque... Vocês começaram desde o início a escavar? Sim, sim, nós sim começámos a escavar desde o início, do ponto de vista da investigação, sim, sim. Portanto, vocês são investigadores da área da informática, mas são arqueólogos, basicamente. Sim, acho que sim, acho que somos arqueólogos, sim, um bocadinho arqueólogos digitais, sim. Muito bem, então, qualquer pessoa que tenha um site hoje em dia pode pedir-vos para guardar esse site, ou alguém que mude de site. Sim, sim, sim. Portanto, o que eu costumo dizer é, sugiram o site para ser preservado quando o criam, porque normalmente eles morrem de forma silenciosa, ou são atualizados para conteúdos diferentes, e depois perde-se o histórico do site. Portanto, quando criam um site novo, ou quando criam um site, sugiram logo para que possa ser preservado, porque um dia vai-vos fazer falta. Sim, vamos ter saudades, matar saudades do passado. Qual é, assim, a pesquisa que fez no seu filho, que eu vou chamar o arquivo.bd, é o seu filho, é um grande filho e já crescido. Qual foi a pesquisa mais engraçada que encontrou? Porque, quer dizer, nós viajamos no passado e às vezes há coisas engraçadas que já nem nos lembramos. Ai, isso é uma boa pergunta. Eu gosto mais que as pessoas me digam o que é que encontram lá do que propriamente o que eu encontro. É um exemplo que eu dou sempre e gosto, que é da primeira página da web portuguesa, em que nós vemos a página, foi que foi criada na Universidade do Minho, e a página, basta ver aquela página, aquele homepage, para ver uma realidade completamente diferente da internet, em que era uma experiência, era algo que era completamente incipiente e académico, em que haviam listas de servidores e as pessoas ligavam-se de salto a salto, portanto, link a link, para conseguirem ver o que é que seja, e naquele mapa mostra-se ao VR6 servidores o web em Portugal, essa é das páginas que eu mais gosto, naturalmente. Eu sei porque li no vosso site, no Facebook, vocês têm um Facebook muito giro, de vez em quando põem lá algumas pérolas em nossas casas, ah, estou giro, já não lembrava. Portanto, que em 10 sites que são postos na web, 8 vão à vida. Sim, no prazo de um ano. Impressionante. Sim, sim, mas as pessoas viam um bocadinho a internet e a web quase como se fossem conversas de telefone, ou seja, algo que não é para preservar. Efêmero. Efêmero, só que essa não é a realidade, porque se nós deixarmos de ter jornais impressos e passarmos a ter jornais exclusivamente online, se não guardarmos os jornais online não estamos a guardar absolutamente nada. Não estamos a guardar a história. Não estamos a guardar a história. Muito bem, arquivo.pz é um motor de busca de páginas antigas que existe na internet e é o serviço de qualquer pessoa. Sim, qualquer pessoa pode aceder. É um serviço público, pá, com dinheiro público, de acesso público. Portanto, é bom que use. Sim. É seu. É, exatamente, é seu. É.